No Rio de Janeiro, cinco municípios vão decidir as eleições para prefeito amanhã. Em algumas regiões, a segurança segue reforçada para evitar a ação de criminosos durante a votação. Nas cinco cidades, onde haverá segundo turno no Rio de Janeiro, mais de 6 milhões de pessoas estão aptas a votar. O número é metade do total de eleitores no Estado. No primeiro turno, mais de 32% dos eleitores deixaram de ir às urnas. A capital fluminense teve a segunda maior taxa de abstenção do país, atrás apenas de Porto Alegre. Mas quem não votou no último dia 15 pode votar no segundo turno. O presidente do Tribunal Regional Eleitoral fez um alerta para quem está com sintomas da Covid-19. Nós não vamos exigir um atestado médico porque ela pode não ter comparecido ao médico. A gente quer zelar pela saúde das pessoas. A justiça eleitoral, desde que ela justifique, explique direitinho, o juiz vai ter a sensibilidade de entender a razão pela qual a pessoa não compareceu na hora da votação. Durante a apuração do primeiro turno, um problema técnico causou um atraso de cerca de três horas para o resultado final. Mas para amanhã, o Tribunal Regional Eleitoral garantiu que poucas horas após o fim da votação, a população vai saber quem são os prefeitos eleitos nas cinco cidades onde haverá disputa. As urnas já foram levadas para as sessões eleitorais da capital, São Gonçalo e São João de Meriti na região metropolitana, Campos no norte fluminense e Petrópolis na região serrana do Rio. Outra questão importante é a segurança, principalmente nas regiões dominadas pela milícia e pelo tráfico. Para isso, o Estado vai contar com cerca de 15 mil policiais civis e militares.